O canal que tá trazendo mais um vídeo pro canal, que eles tamo aqui no mesmo jogo galera O vídeo aqui, na parte 2 Porque eu falei que ia trazer todos os mapas E vou trazer nesse vídeo Todos os mapas Isso vai demorar né, mas vamos lá Ganhei galera aqui ó, vencedor, melhor jogada da partida Ninguém supera o pro pre Ganhei galera, ganhei ó O azul O último morreu né O azul foi o último a morrer O amarelo tá com um ponto De parkour galera, tem alguns mapas que são ruins? Tem, eu sou o vermelho galera Tô lembrando aqui tá Sou o vermelhinho e eu achava que era o azul Mano essa parte do parkour é muito difícil galera Se ficar pra trás já era Eu morri O azul ganhou O azul que estava com 0 pontos E ficou com 3 pontos Empatou comigo Na verdade galera, tá todo mundo empatado É, não tem ninguém empatado O amarelo está em 2º lugar Não, tá em 3º né Estamos jogando no modo canhão Ai, a gente vai pra cá 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 Não, não me mata Não me mata Filha da mãe Oh, tem que me matar Foi desgraça Galera, eu tiro 3 bombita Foi me matar, mano Tome Olha o pai Olha aí galera Se liga no pai 6 pontos Olha moleque Tô ganhando, tô ganhando Boa, eu tô aqui no mapa de corrida E eu tô em último Porque eu tava começando a gravar Assim de novo aqui E isso não vale Galera Porque eu tô jogando com o boot Então, quando você tá dessa vez Os boots são próprios Nesse jogo aqui E eu sou horrível, mano Eu vou dar o primeiro dia, galera Esse jogo é horrível Esse jogo não é horrível Tipo assim, o jogo é legalzinho Mas o mapa Esse mapa aqui é uma merda Eu não vou dizer porquê, mano Mas esse mapa é uma merda, galera Porque, olha só Vocês vão preparar os detalhes Ao longo da partida aqui Você passa um cara Aí você Nossa, galera Pega o controle Eu vou terminar a corrida Ganhei Acabou Pra mim eu ganhei em primeiro lugar Estamos aqui no outro mapa, galera E a gente tem que fazer o gol Não Não Amarelo Tu é muito jurete Vai amarelo Vai amarelo Vai amarelo Faz o gol, amarelo Faz o gol, amarelo 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 Meu Deus, amarelo Vou ficar no gol, amarelo Vai lá, amarelo Vai lá, amarelo Vou ficar no gol aqui Esses botes são muito Sei lá Amarelo Mano, me dá essa bola, amarelo Me dá essa bola Não, me dá essa bola Me dá a bola Isso Me dá a bola Aí, amarelo É assim que faz o gol, mano Pediu pro pai Chuta Filha, tamanho Não Filha, tamanho Eu vou ficar no gol agora, velho Eu vou fazer um gol Amarelo Se esse cara passar amarelo Se esse cara passar amarelo Mano, eu tinha que jogar com pute, né, velho Vai, faz o gol, faz o gol, faz o gol Não, não Pega a bola, pega a bola Não, não Não, 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 não Aqui não, moleque Aqui é goleiro Aqui, ó Goleiro ali, ó Nosso goleiro Ixi, bugaram a bola Eu vou pegar a bola Vou pegar a bola Ih, o azul ganhou O azul e o verde Nossa, mano Eu tinha que jogar com o amarelo, né, velho Pior pessoa É o pior pessoa Tá com Tá com três pontos É culpa sua, amarelo Eu perdi por culpa sua Culpa minha também, né Eu não vou culpar o cara, né Fiquei igual Tem que desviar das bombas, galera Que o canhão vai ficar acertando a gente E se a gente tocar nas bombas, já era E tipo, o que aconteceu com o cara ali, ó Ah, eu cortei da bomba Eu não vi a bomba Ah, velho O azul vai ganhar, mano O azul vai ganhar Galera, eu voltei com o vídeo E já levei uma bolada Esse aqui é quase igual o outro Só que esse aqui a gente não pode perder vida A gente tem cinco vidas Se eu tinha, né Só que eu perdi uma E eu perdi duas, mano Se eu ficar falando desse jeito Eu vou acabar perdendo mais Foca amarelo Foca amarelo Foca amarelo Foca azul Foca azul O azul tá com mais vida Aí, matou o azul Já era O azul não vai ganhar mais aqui, não Eu e o verde Só eu e o verde Eu tô com mais vida Quer ver que eu vou perder uma vida agora Vai, toma ali Toma ali Perdeu, trouxa Bom, galera Vou não ser sincero aqui O vermelho Quer dizer, o vermelho não O azul Ele ainda tá com mais pontos Ele tá com 16 Eu tô com 14 Quase foi acertado Galera, eu vou tirar o máximo de pontos do azul E os caras tão tirando o meu, velho Olha isso O azul, mano Olha o azul, velho Mano, tira esse azul do jogo, mano Tira esse azul do jogo, velho O azul tá com... Tá com whites O cara fez 105, mano Isso aqui, velho Ah, é, galera Eu vou fazer uma estratégia, então Vou ficar assim, ó Tô usando o modo hack aqui, ó Ó, ó Passei do azul, galera Tô usando o modo hack aqui, ó Eu fico andando em dois blocos ao mesmo tempo Ele vai pintando os dois, ó O azul tá fazendo a mesma coisa Oxe, eu vou fazer a minha estratégia dele Vou pegar a estratégia dele Não O azul vai passar de mim Não O próximo mapa, galera O Jedi Esse aqui a gente já jogou, né Esse aqui você já mostrou Esse aqui basicamente A gente já mostrou, já Mas eu vou mostrar de novo Só que em outro mapa Aqui, ó Tome, tome Tome nas pernas Tome Azul você não pode ganhar mais não Azul você não pode ganhar ponto Azul Você tá... Você tem que ser condenado Você tem que ser a morte Matei o azul já, galera O azul não vai ganhar essa aqui, não Vou matar o verde aqui, ó Tem que matar o verde, galera Porque o verde também tá... Tá naquela... Tá naquela liderança Não tá... Não tá perto de mim Mas ele... Tava mais ou menos Quando tava com 11 pontos Vou matar o amarelo aqui Não é possível que o amarelo vai ganhar essa aqui O cara é tão ruim Aí, galera Ganhei com uma vida ainda Próximo mapa, galera Eu tô gravando Eu tô gravando aqui, galera O próximo mapa De... Filha da mãe, mano De pegou Olha, vamos lá Tem que apertar a tensão no jogo Ela teve que ficar atento Senão... Ah, eu perdi menos 5 O quê? Caralho, mano Tô todo mundo com menos 5 pontos Só o... Oh! Mano, é muito rápido, velho O boot parece que é mais inteligente Que não sei o quê O verde pegou pra ele mesmo Eu ganhei Eu ganhei Porque eu... Mano Nossa, eu já fiquei a perder, velho Galera, lembrando Eu já mostrei o mapa da galinha, né Tem que pegar a galinha E ganhar mais pontos Como você já deve saber E esse mapa aqui, galera É muito top, galera Eu jogava bastante ele Tem que... Tem que empurrar Tem que empurrar seu amiguinho aqui Eu vou empurrar ele agora, ó Tem que tomar pra não levar um soco aqui Pra não cair pra fora Meu Deus, galera Se eu tomar um soco aqui já era Tome Nossa Tome, vai pra lá Bom, galera Vamos lá, galera Aqui, ó Tô no próximo mapa aí Tome, azul Já era Tem que ganhar mais pontos, galera É uma corrida Vamos lá É tipo bate-bate Tipo eu te bater na pessoa Ó, vou bater tudo no amarelo Galera, vou bater no amarelo Vai ganhar não Vai passar não Vai passar não Vai passar não Vai passar não Sai, sai, sai Sai, sai Passar não Passar não Passou, galera Passou Não, não Vai empurrar não, galera Me empurra não Fica, não Empurraram Nossa, tá todo mundo Nossa, todo mundo caiu, velho Aqui, galera Ninguém passa Ninguém passa Agora sim Sai, sai, sai Vai passar não Tome, vai passar não Tome, vai pra lá Não vai passar não Não vai passar não Não vai passar não Não vai passar não Não, eles passaram Não Tome, vai pra lá Não vai passar não Não vai passar, meu irmão Passou ainda Tome Empurra o amarelo Ah, mas o amarelo passou Pra cá Vou virar pra cá, galera Tô na liderança Tô na liderança Tô na liderança Aqui, ó, galera Eu derrubo eles aqui, ó Tome Não, não, eu caí, galera Não, 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 não Ah, velho, não, mano Não, não, eu tenho que patar Eu tenho que patar, não Paz ganhou Bom, galera, eu passo uma perda boba Eu morri primeiro aqui Tem que pegar mais ouro, galera Já vou colocar aqui Caralho, galera, o verde bugou Vou pegar o ouro dele Não, não Mano, tá me roubando Vou pegar do azul Vai lá, verde, rouba azul, mano O amarelo tá me roubando, mano Sai, amarelo Mano, o amarelo tá me roubando, velho Eu vou roubar o dele aqui, ó Troxa Sai, amarelo Para de me roubar, mano O azul ali, cara Mano, tá me roubando, velho Eu vou pegar o azul Eu vou roubar do azul O azul entalou Ai É minha chance, cara É minha chance Mano, me roubaram, velho Mano, estão metendo um assalto em mim, velho Eu vou roubar o amarelo Se trouxa Para de me roubar, para Para Olha o azul, velho Mano, o verde tá roubando Sai daqui Mano, os caras tão me roubando, velho Olha essa safadeza, mano Os caras tão me roubando, velho Para de me roubar, mano Mano, quase o verde ganha, velho O verde tá safado O mapa, galera É... Esse aqui eu já morri, galera Puta que... A gente não podia ficar no vermelho Vamos passar logo a rodada aqui Melhor Vamos aqui no outro mapa Esse mapa aqui vocês já viram, né Então eu vou dar um corte Porque... Porque todo mundo já viu esse mapa aqui Vamos aqui, galera No mapa do pistoleiro, galera Eu sou o vermelho E nós temos que acertar a pessoa Vamos lá Opa, amarelo Eu senti, hein, azul Eu senti, azul Eu senti essa tugringança Eu... Tome A gente vai estar no jogo do basquete A gente tem que acertar... A pessoa que vai estar mais longe ganha Ganha pontos Ó, galera Eu acertei 3, galera Tocou 3 pontos Porque eu acertei de longe aqui, ó Aqui vale 3 E o cara me roubou, mano O cara me roubou Me dá essa bola aqui Que tamanho? Mano, o cara tá me roubando O amarelo acertou mais pontos aqui Que isso? Aqui não, amarelo Aqui não, aqui, ó Aqui não, moleque Que que não, moleque Aqui, ó Poxa, tu tá falando com o que, mano? Eu sou pro pré aqui O de basquete Olha aqui, ó Você tem que aceitar aqui, ó Olha aqui, ó Aqui, ó Essa bola aqui Me dá essa bola, azul Me dá essa bola Me dá essa... Me dá essa bola, verde Mano, o cara me roubaram, velho Me dá essa bola, mano Eu preciso de uma bola Me dá essa aqui Mano, o amarelo vai passar de mim, cara Ô, valeu Eu vou ficar aqui, ó Só no mesmo ponto Só fica aqui, mano Já passei aqui, Ju Já passei Ganhei, galera Toma aqui, galera No próximo mapa É, galera Depois daquele mapa Depois daquele jogo que a gente jogou E aí vem aquele de arma Onde eu soltaria foguete Passa das pessoas Eu já gravei ele É, já gravei ele Onde solta foguete Eu até acertei o morto O morto fica virando Fica rodando Igual o pinho da Da casa própria Então vou jogando aqui, ó O outro Joguei 10 pontos Não sei o que ia acertar o cogumelo Vou aqui, ó Bater esse 10 pontos aqui, ó Ganha mais pontos Mano, o verde tá sempre Quase passando de mim, velho Certo aqui Certo esse aqui Opa, 10 pontos 10 pontos Ganha, 10 pontos Nossa Acertei aqui Acertei aqui Acertei aqui Acertei aqui Aí, galera Toma aqui no outro mapa Galera Ah, mano Ah, já morri, galera Mas esse mapa aqui Basicamente Sava sem te encostar Nesse negócio verde aí Que o menino tá colocando Esse negócio azul O rabo da vassoura É, você morre E cada vez que tiver pegando estrelas O nosso negócio A nossa cor ali, ó Tipo o da amarela Vai ficando grande Aí a gente pode matar a pessoa Se a pessoa encostar nessa cor Meu negócio aí Toma aqui no próximo mapa Galera A gente tá aqui, ó É, mate os aviandos Do seu inimigo Basicamente A gente vai ter que aqui, ó Ficar segurando nosso botão De onde fica andando E a gente não pode A gente não pode acertar A nossa vianda A nossa própria cor Tem que acertar o avião Das coisas dos inimigos Aqui, ó Tipo do azul Do amarelo Do verde Eu não posso acertar A cor do meu avião E por enquanto Não tem ninguém mais Com o ponto do que eu Porque eu vou matar Esse amarelo aqui Matar o azul Nossa, tem muita gente aqui Tô com mais ponta aqui, velho Se fosse eu pegar a minha mão Ficar com meus dois braços De boa Não, acho que eu vou até Parar de mexer aqui Porque eu acho que Eu já até ganhei Esse aqui já Nossa, muito easy Tô aqui, galera No mapa E eu quase morri, galera Eu tô quase, mano Quase morri Basicamente Ainda não pode ser pego Por esse bicho Que tá logo atrás da gente E o filho Do amarelo Jogou a caixa na minha cara Bom, galera Esse mapa aqui A gente tem que pegar Mais doces Quanto a gente pega Mais doces Mais pontos de ganho E o amarelo Ô, amarelo Para, mano Para, amarelo Para, para Dá um tempo Isso, isso Dá um tempo Dá um tempo, cara Tá com Tá com whites Tá cheio de Tá cheio de bumbum, mano Relaxa Vou botar todo mundo aqui Olha aí, ó Foi comer tanto bumbum Porque até explodiu Vixe, o amarelo Tá perdendo muito ponto Pô, galera Acho que esse aqui Eu já ganhei, né Mas eu não vou soltar Minha mão, não Porque se eu soltar Aqui, acho que O azul vai me superar Não acho que ele vai, não, galera Acho que eu vou soltar Minha mão aqui Do jogo Eu acho que ele vai superar, não Já sei que eu já ganhei, já Isso aqui já tá garantido Faça a comida, galera Nós temos que pegar o tomate Pegar o tomate E eu tenho que pegar aqui, ó O franzinho Já vai pro cozinheiro Vambora, galera Vai, vai, vai Cozinheiro, cozinheiro Tem que pedir o que? Eu faço, eu faço Eu faço tomate Pega Sai, mano Olha eu de bigode Vai, tu de bigode Bigode Queijo Aí, mano Aqui, ó Se o Galera Meu, mano Tipo assim, galera Nesse jogo aqui Tem uma porcentagem Se o cozinheiro bugar Aí ele ficar falando A mesma coisa A mesma coisa Assim, aí eu vim Deixa eu pegar o tomate Aqui Eu preciso Olha aí Meu irmão Fabrica o tomate Se eu nunca me engano Agora, ó Face Ah, pô Ele pediu a mesma coisa Não posso ler por um segundo Sai, mano Deixa eu passar Nossa, ele quer Cozinhar da outra mesa Pega Galera, será que tem como Ajudar meus Será que tem como Ajudar as pessoas Tem como ajudar as pessoas Não, não vou fazer isso não Galera, tem como Ajudar as pessoas Eu ganhei pelo menos, né Boletão aqui no próximo mapa A gente tem que cortar grama Vambora A gente tem que cortar grama E ganhar pontinho, né Que Alguns pontos Que estão escondidos Pela grama Aqui, ó Aperta essa grama aqui Deixa eu cortar Essa aqui também Aí ganhou O verde ganhou Bom, galera O próximo mapa Foi aquele lá Da corrida de De Piscina, né Onde basicamente A gente ia ficar negócio Galera, esse aqui Galera A gente tem que empurrar a pessoa Só que a gente tem que fazer a bola Aí, ó Tipo eu consigo com o verde aqui, ó E soltar a bola no inimigo Ó, vou fazer a bola aqui Eu vou fazer muito grande E... Bom Nossa Tome Ganhei Ok, galera O último mapa aqui A gente tem que acertar A gente tem que acertar, galera Os negócios Que estão lá atrás lá, ó Se a gente acertar os pontos A gente vai ganhando mais pontos Aqui, ó Já acertei Agora eu vou acertar de novo aqui, ó Vou morrer que eu ganhei mais pontos Aqui Tive que acertar os arcos Aqui, os negócios Os alvos Pra ganhar pontos Já acertei aqui, ó Tô com 200 Acertei O lado de trás O de trás dá Não sei quantos pontos Dá Deve dar uns 30 É, dá uns 30 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 20 10 Tô acertando na cagada aqui, ó Galera, ó Ó, ó No verde Amarelo Nossa Quase passou no vermelho Passou raspando assim Ó, ó, ó Ah Pegou no verde Meu Deus, galera Tô aqui no mapa, galera E a gente tem que evaporar A gente tem que evaporar Não A gente não pode ser pega, galera Pelo zumbi É quase igual vantagem Mas só que não pode ser pega Pelo zumbi Bom, galera A gente tem que pegar pontos E nesses pontos A gente tem que levar aqui, ó Galera Eu vou pegar Eu tenho que pegar amarelo Ele jogou uma bomba, mano Que filho da manho Ele jogou uma bomba no meio Eu já vou jogar duas no cara, mano Galera Eu vou jogar uma bomba no amarelo Eu juro Mano Ele jogou no meu Ele jogou no meu, cara Ele jogou no meu O amarelo não vai ganhar isso aqui, não Tome Não Me dá bomba Toma aí, ó Seu trouxa Eu vou jogar Vou jogar nadei de novo Nossa Azul ganhou A gente tem que levar a pizza E acertar os outros Galera, vambora A gente aqui é time A gente tem que acertar os outros caras lá Que tão ali, ó Tome, pizza na cara aí, ó Quer pizza? Chegou a entrega aqui, ó Pega a pizza aí, ó Chegou a entrega de pizza Filho da manho Galera, se a gente acertar o parceiro A gente dá um ponto lá pros inimigos Nossa, pegou na pizza e na pizza aqui, ó Caraca, acertou o azul Toma, verde Toma aí, azul Uma pizza É grátis Tome Nossa, acertou nada Acertou em mim Na dele Que eu só quero Pensei o meu doido aqui agora Gaia, galera Vamos aqui, galera No mapa E galera Meu Deus, galera Meu Deus, galera Meu Deus Galera, meu Deus Eu tô escondido, galera Hoje eu tô escondido Ah, a gente tem que pegar o negócio do cara, mano Eu tô vacilando Eu tenho que pegar dele Eu tô achando que não era pra ele achar a gente Não, 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 não Passa, passa, passa Deixa eu ganhar, deixa eu ganhar Galera, eu achava que não podia ser pego E na verdade tem que pegar E ficar cantando É tipo como se fosse o outro mapa Que ia do PC, né Tipo com a coroa Mano, o azul vai ganhar, velho Tira do azul Mano, isso é amarelo Ganha, amarelo Ganha, ganha Sai, amarelo Amarelo Ganha, amarelo Vai, verde Tão Ah, o azul Nem posso falar, mano Como é que joga Então aqui, galera No último mapa E a gente tem que A gente tem que acertar Nossos pontos aqui, ó Acertei um ponto Tem que acertar o nosso ponto Deu, nossa cor Ó, o calorido Só tem minha cor Haha Falou, trouxa Não Nossa, dá bem que eu acertei ali, ó Olha minha cor aqui, galera Só tem minha cor Aqui, ó Só tem minha cor Olha aí, galera Só tem minha cor Agora sim, moleque Aqui, ó Ah Só tem teu azul O azul é o maior pelanço Olha aqui, azul Nossa, dei um tapa no azul Vem cá, azul Tome Ele devia ter morrido O meu espeto Que tá fiadão, ó Não, galera Esse aqui eu já ganhei, já Só pra lá, amarelo Nossa, ganhei já Mas bom, galera Esse foi o jogo Pra você ter gostado Inscreva-se no canal Ativa o sininho E até o próximo vídeo É porque, tipo assim Amanhã eu não vou gravar Porque é do segunda-feira Porque de segunda-feira Eu não gravo o vídeo Então, fui E até o próximo vídeo